Eu ensino aqui para os meus alunos a importância de, ao falar em público, segurar o olhar de dois a três segundos em cada bloco do auditório ou da sala de reunião. Então, dois, três segundos no fundo da esquerda, no fundo da direita, no fundo do meio, que é a câmera que está me filmando aqui agora, e aí vai distribuindo o olhar, tendo esse timer de dois, três segundos. Mas, quando você está, por exemplo, dando bronca na turma, está de forma mais enérgica, colocando uma situação, e você não quer que ninguém se sinta acusado, aí você pode, sim, distribuir o olhar mais rápido, menos do que dois segundos. Então, observe esse olhar aqui. Imagine um público na minha frente. Ninguém se sente acusado do que eu estou falando, e o que eu estou falando, eu realmente não quero acusar ninguém.